Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos aí continuar com o nosso curso de estruturas de dados. Vamos falar nessa aula sobre a árvore AVL, é uma continuação das nossas aulas de árvore binária de busca. A árvore AVL vai ser uma continuação das nossas aulas de árvore binária de busca. Então vamos retomar as árvores binárias de busca? Vamos inserir esses seguintes elementos em uma árvore binária de busca e vamos ver como fica o resultado final dessa árvore. Então perceba que aqui, eu vou inserir esses elementos 40, 20, 10, 60, 30, 50, 70, ou seja, do 10 até o 70, de 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Eu vou inserir em uma árvore binária de busca dessa forma e nessa forma. Perceba que são os mesmos elementos, só a ordem está trocada. Vamos criar primeiro uma árvore binária de busca com essa sequência nessa ordem aqui, né? Então perceba que o primeiro elemento 40 vai ser a raiz, o 20 vai ser menor que 40, vai entrar aqui à esquerda, o 10 vai ser menor que 40, vai ser menor que 20, vai entrar aqui, o 60 vai ser maior que 40, vai entrar aqui à direita do 40, o 30 é menor que 40 e maior que 20, entra aqui, o 50 é maior que 40 e menor que 60, entra aqui, o 70 é maior que 40, maior que 60, entra aqui. Então perceba essa árvore que foi criada aqui, ok? No caso, essa árvore a gente diz que ela está totalmente balanceada. Antes da gente falar mais sobre balanceamento de uma árvore, vamos agora criar uma árvore com os mesmos elementos, só que a gente vai dar nessa ordem aqui, ó. O 10 vai ser o primeiro que vai entrar, vai ser a raiz, depois do 10 vai entrar o 70, perceba que o 70 é maior que o 10, vai entrar à direita do 10. Depois vai ser o 20, o 20 é maior que o 10, vai para a direita do 10, é menor que o 70, vai para a esquerda do 70, entra aqui. Depois do 60, o 60 é maior que o 10, vai para a direita, é menor que o 70, vai para a esquerda, é maior que o 20, vai para a direita, vai entrar aqui. O 30 é maior que 10, vai para a direita É menor que o 70, vai para a esquerda É maior que o 20, vai para a direita É menor que o 60, vai para a esquerda, vai para aqui O 50 é maior que o 10, menor que o 70, maior que o 20, menor que o 60, maior que o 30 E o 40, maior que o 10, menor que o 70, maior que o 20, menor que o 60, maior que o 30, menor que o 50, para aqui Essa árvore aqui percebe que ela está totalmente desbalanceada Porque olha só, presta atenção Vamos fazer uma busca aqui Vamos buscar, por exemplo, o 40 Perceba que o 40 aqui Se a gente for buscar nesse daqui Uma busca já deu certo Chega aqui, eu vou buscar o 40 nessa árvore Uma busca Beleza, eu busquei o 40 Achei Se eu for buscar o 40 nessa árvore Vou ter que comparar com 10 Depois com 70 Depois com 20 Depois com 60 Depois com 30 Depois com 50 E depois com 40 São 7 buscas Ah, professor, você buscou o 40 Que deu sorte de dar aqui exatamente na raiz Mas perceba que aqui Qualquer elemento que você for procurar Você não tem que fazer no máximo 3 buscas Qualquer elemento que você tiver que procurar Uma, duas, três Então o número máximo de buscas que você vai fazer Nessa árvore aqui É 3 E aqui qual que é o número máximo de buscas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Ou seja, eu posso fazer mais que o dobro De buscas do que esse daqui Porque essa árvore está totalmente balanceada Vamos procurar então Vamos procurar então Vamos procurar então Para ser justo Um elemento que não tem Por exemplo Vamos procurar um elemento que não tem O 45 Vamos procurar o 45 O 45 não tem Vamos lá Nessa árvore Quantas comparações a gente vai fazer 45 é maior ou menor que 40? É maior Busca para o lado direito 45 é maior ou menor que 60? É menor Busca para o lado direito Duas comparações 45 é maior ou menor que 50? Não é igual Não achou ainda É menor Vai para a esquerda Não tem esquerda Então perceba que a gente fez três comparações Com 40, com 60, com 50 Descobri o que não tinha Vamos comparar o 40 Ver se a gente acha o 45 aqui Vamos lá 45 é maior ou é igual a 10? Não, é maior Vai para a direita 45 em relação a 70 Segunda comparação é menor Procura para a esquerda 45 em relação a 20 Terceira comparação é maior Procura para a direita 45 em relação a 60 Quarta comparação é menor Procura para a esquerda 45 em relação a 30 Quinta comparação é maior Procura aqui para a direita 45 em relação a 50 É menor Procura aqui para a esquerda Sexta comparação E 45 em relação a 40 Sétima comparação é maior Procura para a direita Não tem filho Aí sim que eu falo que o 45 não está Então perceba que aqui o 45 eu fiz três buscas E perceba que aqui o 45 eu precisei fazer sete buscas Então essa árvore aqui Ela está totalmente desbalanceada As buscas nela não são eficientes No fundo uma busca nela é praticamente Uma busca sequencial Então as buscas aqui não são eficientes Aqui as buscas são eficientes Então essa árvore aqui está totalmente balanceada Enquanto essa está totalmente desbalanceada Professor o que eu faço então Então você tem Algumas possibilidades Eu vou trabalhar com a árvore binária de busca Uma possibilidade é Você aplicar a árvore binária de busca E contar com a sorte Ok? Aí eu vou só implementar a árvore binária de busca Eu vou pegar os elementos Vou inserindo e depois eu vou fazendo a busca Eu vou contar com a sorte Por quê? Porque uma árvore totalmente desbalanceada A probabilidade de eu ter uma árvore totalmente desbalanceada É pouca, é baixa Então provavelmente minha árvore não vai estar desse jeito bonitinha Mas não vai estar desse jeito feia Então Uma possibilidade é você contar com a sorte Outra possibilidade é você tentar implementar um algoritmo Que tente deixar a sua árvore mais balanceada Tenta balancear a sua árvore Conforme você vai inserindo elementos Ou removendo Você vai tentando balancear a sua árvore Só que isso você vai ter uma árvore mais balanceada Que custa menos para fazer buscas Porém Na inserção e na remoção Você vai ter um custo adicional Porque não é só inserir Além do custo de você procurar o local que ele vai estar e inserir Você ainda tem o custo de você deixar a árvore mais balanceada E quanto mais balanceada você quer a árvore Mais custoso é o algoritmo Então você tem que colocar numa balança Será que compensa Deixar a árvore mais balanceada Só que deixar meu algoritmo que demora mais tempo Porque talvez meu algoritmo demora tanto tempo Para fazer aquele balanceamento da árvore Que não compensa com a busca que eu vou fazer Agora às vezes eu vou inserir Tipo a cada 10 elementos que eu insiro Eu faço 1 milhão de buscas Não sei, um número Bom, então compensa você ir fazendo balanceamento Porque naqueles 1 milhão de buscas vai ser um pouquinho mais rápido em cada um Então você tem que ver o que é o seu algoritmo Ah, eu implementei meu algoritmo de árvore binária de buscas E as buscas estão sendo eficientes Beleza Ah, eu implementei minha árvore binária de buscas E do jeito que eu estou coletando os dados Eu estou sempre pegando árvore desbalanceada Então as buscas não estão sendo eficientes Então o que você faz? Então aplica o balanceamento Então você tem que colocar isso na balança Será que eu não faço nada? Conto com a sorte? Mas em compensação o meu algoritmo de inserção fica mais barato? Ou será que eu coloco um algoritmo que balanceia a árvore Que deixa as minhas buscas mais eficientes Porém, a minha parte de inserção e remoção de elementos Fica mais custoso, demora mais tempo Então você tem que colocar isso na balança para ver o que se compensa Se você quiser fazer o balanceamento da árvore Uma forma é a árvore AVL Então a árvore AVL é o que? É uma forma de você tentar deixar a árvore mais balanceada Conforme você vai inserindo elementos Você vai vendo Você insere o elemento ou remove Você vê os nós que não estão tão balanceados Os nós que não estão tão balanceados Você tenta dar uma balanceada Então você acrescenta alguma coisa no algoritmo Que vai deixar ele mais custoso Mas em compensação você vai balanceando a árvore Então perceba que a AVL é uma árvore binária de busca balanceada Eu falo aqui que ele faz comparações Ou seja, ele tenta balancear a árvore para tentar minimizar o custo para fazer buscas Porém, ele tem uma coisa negativa Que é deixar mais custoso o algoritmo na hora de inserir e remover E esse nome AVL, eu coloquei aqui Por que é a árvore AVL? Porque são os criadores da árvore O Adelson, o Welsky e o Lenz A V L As iniciais dos criadores dessa árvore AVL Tem algumas coisas na computação que tem esses nomes Por exemplo, a criptografia RSA Chama RSA por causa que é a inicial dos nomes dos criadores dessa criptografia No caso daqui é a árvore AVL também É AVL porque, na verdade, é a inicial dos nomes dos criadores Dessa ideia para você tentar balancear árvores binárias de buscas Aqui foi o ano que foi lançado o documento que tinha a ideia dessa árvore AVL E como funciona a árvore AVL? Bom, vamos lá Antes de explicar como funciona a árvore AVL A gente precisa saber o que é fator de balanceamento de uma árvore O que é fator de balanceamento de uma árvore? Até ali, o fator de balanceamento de um nó Então, ou seja, quando tem uma árvore, cada nó vai ter um fator de balanceamento Então, não é assim, qual é o fator de balanceamento da árvore toda? Não Quando a gente trabalha em uma árvore binária, o fator de balanceamento é nó a nó Esse nó tem um fator de balanceamento, esse outro nó tem outro, esse outro nó tem outro Então, o fator de balanceamento de um nó em uma árvore binária é A diferença, sempre que eu falo diferença quer dizer menos na matemática É a diferença, eu diria menos, de altura entre as sub-árvores da direita e da esquerda Ou seja, esse lado aqui, o fator de balanceamento Você vai pegar a altura da sub-árvore à direita daquele nó Menos a altura da sub-árvore à esquerda daquele nó Ah, professor, teve livro que eu já vi Que ele fala que é a altura do lado esquerdo menos o lado direito Não tem importância Pode ter essa diferença, não tem importância Eu posso pensar que o fator de balanceamento é a altura do lado esquerdo menos o do lado direito Não tem problema Mas aqui a gente vai concentrar nessa definição Por quê? Porque essas implementações, as ideias, vai ser tudo baseado na direita menos a esquerda Então pense o seguinte, como é a direita menos a esquerda Então a gente vai pensar que a direita é uma altura positiva E a esquerda, como ele está com menos, é uma altura negativa Então a gente vai pegar a altura da direita e vai tirar, subtrair a altura da esquerda Esse valor que der, vamos supor, ah, eu tenho um nó A altura da sub-árvore à esquerda dele é 5 A altura da sub-árvore à direita dele é 7 Qual que é o fator de balanceamento? Bom, é a altura da sub-árvore à direita dele, que é 7 Menos a altura da sub-árvore à esquerda dele, que é 5 7 menos 5, aí o fator de balanceamento é 2 Vamos ver um exemplo aqui Em vez dessa árvore Então eu tenho esse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó Cada nó vai ter um fator de balanceamento diferente Vamos calcular dessa daqui, ó, da raiz Primeiro, qual que é, ó, sempre é direita A gente vai pegar direita E a esquerda é negativo, né? Porque, ó, é direita menos esquerda Não é isso daqui, ó, definição Então desse nó aqui, qual que é a altura da sub-árvore à direita dele? Para você ver, lembra que a altura é a distância até o nó folha mais longe Então vai para a direita dele E calcula a distância dele até o nó mais distante dele da direita, né? Então vai para a direita Qual que seria esse nó? Seria o 63 Então qual que é a altura do 7 à direita? 1, 2, 3 Então, no caso aqui, a altura à direita do 7 é 3 1, 2, 3 Qual que é a altura à esquerda do 7? Eu estou pensando só no 7 Aí você olha a esquerda do dele Qual que é o caminho mais longe para chegar em um nó folha à esquerda? Bom, no caso só tem um nó folha à esquerda Então ele vai andar aqui, ó, só 1 Então no 7, em relação ao 7 A altura do lado direito dele é 3 E a altura do lado esquerdo dele é 6 Quando a gente faz essa conta aqui, ó O que a gente tem? A gente tem a altura 3 menos 1, 2 Então o fator de balanceamento desse nó 7 aqui É o que? É 3 menos 1 Ou seja, é 2 Ok? Então o fator de balanceamento do nó 7 é 2 Porque ele tem uma altura da direita 3 e a esquerda 1 Tá, vamos calcular dos outros Então o fator de balanceamento aqui, beleza E do 6? Perceba que o 6 é um nó folha Quando eu tenho um nó folha O fator de balanceamento é 0 Por que é 0? Porque um nó folha não tem filha à direita nem à esquerda Então A altura dele em relação à direita é 0 A altura dele em relação à esquerda é 0 Então qual que é o nó folha? Qual que é os outros nós folhas? Esse 14 é nó folha Qual que é o fator de balanceamento dele? É 0 Esse 63 é nó folha Qual que é o fator de balanceamento dele? É 0 E esse 22 aqui? 22, ó Perceba que quando a gente vai olhar o nó 22 Esquece tudo que tem os pais dele Você vai olhar só os filhos dele Para ver o fator de balanceamento Porque a subárvore é à direita e à esquerda Vamos lá O 22 Qual que é a altura à direita? 1, 2 A altura à direita é 2 Qual que é a altura à esquerda? É só 1 Então perceba que o fator de balanceamento vai ser o quê? O direita, que é 2 Menos à esquerda é 1 Qual que é o fator de balanceamento? É 1 Vamos apagar aqui as alturas que eu coloquei Só para não confundir Então vou deixar só os fatores de balanceamento Então 22 Direita, 2 Menos à esquerda, 1 Fator de balanceamento, 1 E o 40? Bom, o 40 Ele tem a... Que altura à direita? A direita é 1 Que altura à esquerda? Não tem nó É 0 Então o que ele faz? Direita menos esquerda 1 menos 0 1 Ok? Então perceba que aqui, ó Todo... Esse daqui, o 2 Esse daqui é 1 E esse daqui é 1 São positivos Positivos quer dizer o quê? Se der o fator de balanceamento positivo Quer dizer que o... Os descendentes A altura à direita É maior que a esquerda Quando der negativo O que que acontece? Quer dizer que a esquerda Que é maior que a direita Ok? Pensar que em nenhum caso A gente tem um filho Um fator de negativo Nesse caso aqui Todos são positivos Se todos são positivos Quer dizer que, ó Esse e esses daqui, né? São positivos Quando tem 0 Quer dizer o quê? Que o... Se é 0 O fator de balanceamento é 0 Isso é bom Fator de balanceamento 0 Quer dizer o quê? Quer dizer que A mesma altura à direita É a mesma altura à esquerda Quer dizer que a árvore está bem balanceada Agora, quanto maior o número aqui Positivo 10, 20, 50 Quer dizer o quê? Que quer dizer que mais alturas à direita eu tenho Do que à esquerda E quanto maior esse valor negativo Vamos dizer Menos 10, menos 20, menos 30 Quer dizer que mais altura eu tenho à esquerda Então eu tenho que tentar deixar O mais perto do 0 E aí entra a árvore AVL O conceito de árvore AVL é o seguinte Numa árvore AVL Devemos ter que o fator de balanceamento De cada nó Deve estar entre menos 1 E 1 Então o fator de balanceamento São números inteiros Se tem que estar entre menos 1 e 1 O que a gente aceita numa árvore AVL? Fator de balanceamento menos 1 Fator de balanceamento 0 Ou fator de balanceamento 1 Só esses três valores Quais são os números inteiros Entre menos 1 e 1? Só esses três Menos 1, 0 e 1 Então se o fator de balanceamento Da minha árvore for Em todos os nós For menos 1, 0 e 1 Beleza Ela está balanceada razoável A gente aceita Passou disso Ou seja Se eu tiver um fator de balanceamento 2 Ou um fator de balanceamento menos 2 O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer alguma coisa Na verdade a gente vai rotacionar A gente vai ver isso Alguma coisa para Os fatores de balanceamento voltarem Estar entre menos 1 e 1 Ok? Então a ideia da árvore AVL é Chegou em 2 Faz alguma coisa Uma rotação Para o fator de balanceamento voltar A estar em todos os nós Entre menos 1 e 1 Então nunca vai chegar Em 3 por exemplo Chegou em 2 A gente já corrige Ok? Se está em 1 Beleza Chegou em 2 Corrige para voltar para 1 Menos 1 Mesma coisa Se está em menos 1 Beleza Chegou em menos 2 A gente já corrige para voltar para menos 1 Então nunca vai para menos 3 Menos 4 Menos 5 Nem para 2 3, 4, 5 Sempre chegou em 2 Volta para 1 Chegou em menos 2 Volta para menos 1 Ok? Sempre a gente vai Trabalhando esse balanceamento Para sempre estar entre menos 1 e 1 Você pode ver também A definição da seguinte forma Aqui Por exemplo Altura direita menos altura esquerda É o fator de balanceamento Quando eu coloco em módulo menor que 1 Quer dizer o que? Módulo menor que 1 Quer dizer o que? Quer dizer que esse valor Pode ser 0 Vamos ver os números inteiros Que a gente pode colocar nesse módulo Que dá menor que 1 Se eu colocar o 0 aqui nesse módulo É menor que 1? Sim Menor ou igual, né? Se essa conta der 1 positivo No módulo sai 1 É menor que 1 Beleza Se eu colocar nesse módulo Menos 1 Menos 1 em módulo Dá 1 que é igual a 1 Beleza Se eu colocar nesse módulo 2 Essa conta aqui Que é o fator de balanceamento É C2 Fator de balanceamento 2 Sai do módulo 2 É menor ou igual a 1? Não Quer dizer que o 2 não pode 3, 4, 5 também não pode E se eu pegar o menos 2? Se eu colocar menos 2 aqui no módulo Sai do módulo 2 positivo E o 2 não é menor ou igual a 1 E se eu pegar menos 3, menos 4, menos 5 também? Qualquer outro inteiro negativo Também não vai dar certo Então perceba que como o fator de balanceamento é um número inteiro Quando a gente coloca esse módulo O módulo do fator de balanceamento Ou seja, o módulo da diferença Entre a subárvore da direita e a subárvore da esquerda Ser menor que 1 Quer dizer o quê? Isso daqui quer dizer a mesma coisa aqui Quer dizer que o meu fator de balanceamento pode ser menos 1 Pode ser 0 Pode ser 1 Então você pode ver também dessa forma aqui É o que a árvore da velha diz Que está entre menos 1 e 1 Aqui eu coloquei um outro exemplo aqui Para vocês irem vendo Tenta conferir aqui Vamos conferir por exemplo aqui Essa raiz Perceba qual é o tamanho da direita Vamos ver até 1, 2, 3 Não, até a folha mais distante 1, 2, 3, 4 Então a direita é 4 E a esquerda? 1, 2, 3 A esquerda é 3 4 menos 3 1 positivo E esse daqui por que é menos 1? Porque a direita é 1 A esquerda é 1, 2 Então fica 1 menos 2 Ficou menos 1 Por que aqui é 0? Porque a direita é 1, 2, 3 A esquerda também é 1, 2, 3 3 menos 3, 0 Perceba que nessa árvore Às vezes se a gente inserir um elemento Pode ser que aumenta a raiz ou não Por exemplo, se eu inserir um elemento aqui O que acontece? Eu acabei de aumentar o tamanho de 1 da direita Então aqui a direita seria 1, 2, 3, 4, 5 E a esquerda continuaria 3 Aqui viraria 2 Porém tem alguns elementos Que a gente insere E não muda alguns dos antecedentes Por exemplo, se eu vou inserir aqui Sempre que eu insiro Cuidado que esses valores não são os elementos Que estão naquele nó É só o fator de balanceamento Os elementos estão lá Que a gente não sabe Mas sempre que eu insiro um elemento Eu sempre mudo o fator de balanceamento Do pai dele Duas coisas que eu vou ressaltar Eu inseri um elemento O fator de balanceamento daquele elemento É 0, concorda? Porque a gente não sempre insere um elemento Em um nó folha E o nó folha O fator de balanceamento é 0 Então sempre a gente vai inserir Quando a gente insere um elemento Aquele elemento é uma folha Ainda não tem filho Então sempre na inserção O fator de balanceamento começa com 0 E sempre quando a gente insere A gente muda o fator de balanceamento do pai Mas não necessariamente do avô Mas não necessariamente do avô Mas do pai sempre muda Porque se o pai não tivesse nenhum filho O que acontece? Se a gente inserir um elemento à esquerda Ele acabou de ter Aumentar o tamanho Era 0 e 0 a altura Se eu inserir um elemento à esquerda Se eu inserir um elemento à esquerda O que acontece? Agora Ele tem a altura 0 1 na esquerda Então vai ficar 0, 1 Fica menos 1 O fator de balanceamento dele Se ele era 0 Ou seja, não tinha filho E eu inseri um filho À direita Aí aumentou o quê? Aí aumentou 1 aqui à direita E aí fica 1 menos 1 Aí vai ficar 1 Se ele já tivesse um filho E eu insiro outro Também modifica Sempre que eu insiro um filho Modifica o fator de balanceamento do pai Não importa se o pai não tem filho Ou se o pai já tem um filho Aí se o pai tiver dois filhos Se o pai tiver dois filhos Você não vai inserir mais filhos Lembra o que é a árvore binária de busca? Árvore binária Né? Então se o pai já tem um filho Olha só Eu inseri o outro filho O que acontece? Aí agora ficou 1 E aqui fica 0 Perceba que Se o nó do pai Não é 0 É diferente de 0 E a gente insere um filho Ele vira 0 Ok? Porque se ele não é 0 Quer dizer que ele tem um filho à direita Ou à esquerda Eu inseri o outro filho O que aconteceu? Agora ele ficou com a mesma altura Da direita e esquerda Ele vira 0 Agora se Está desse jeito aqui Não tem filho O nó não tem filho Se o nó não tem filho E eu vou inserir Aí o fator de balanceamento Vai aumentar ou diminuir 1 Depende Se eu inserir a direita Aumenta 1 Se eu inserir a esquerda Aumenta 1 Então vamos chegar aqui Vamos ver Inserir um elemento E vamos ver o que modifica Os fatores de balanceamento Inserir um elemento A direita Perceba que esse elemento Começa com o fator de balanceamento 0 Como esse cara aqui Era 0 E eu inseri 1 à direita Agora perceba Que a altura direita dele é 1 E a esquerda é 0 1 menos 0 É 1 Então perceba que O fator de balanceamento dele é 1 E esse cara aqui Era menos 1 Qual que é o novo fator de balanceamento dele? Bom A direita era 1 Agora é 1, 2 A altura E a altura esquerda também é 2 Então ele era 1 Virou 0 Presta atenção Numa coisa importante Na nossa aplicação Quando a gente for implementar Se Sempre que a gente Insere um elemento A gente vai ter que ir mudando Os fatores de balanceamento A gente vai fazer isso Vocês vão entender Na implementação Se chegar em algum nó Perceba que eu modifiquei o fator de balanceamento dele Modifiquei o fator de balanceamento dele Se chegou em algum nó Que o fator de balanceamento virou 0 Quer dizer que todos os seus ascendentes Nenhum mudou o fator de balanceamento Perceba que aqui Mudei Inseri esse Mudei o fator de balanceamento desse Mudei o fator de balanceamento desse Esse virou 0 Como esse virou 0 Quando a gente for subindo Até chegar na raiz Não mudou mais o fator de balanceamento de nenhum Vamos contar aqui Vocês vão ver que Esse fator de balanceamento desse Não modificou Qual que é o fator de balanceamento desse Bom A altura à direita 1, 2, 3, 4 A altura à esquerda 1, 2, 3 Continua sendo 4 Menos 3 1 positivo Então Vocês vão ver na implementação Ah Se for 0 Você não modifica mais O fator de balanceamento de ninguém Daí para cima Depois que você insere o elemento Por que isso? Porque eu expliquei Se você chegou Em um elemento Que modificou o fator de balanceamento E virou 0 Quer dizer que todo mundo para cima Não modificou o fator de balanceamento Quando a gente inseriu Esse elemento Ok Vamos terminar A primeira parte Da aula de AVL Agora Na aula que vem A gente continua A segunda parte Dessa aula AVL Aí a gente vai falar Como que a gente faz As rotações Tipo quando chegar No fator de balanceamento 2 Ou menos 2 Como que a gente faz A rotação E aí a gente faz Um exemplo Vamos fazer um exemplo Também Em que a gente vai Dar uma sequência De números E a gente vai inserir Em uma árvore binária De busca Mas não só Uma inserção Igual a gente já estava Acostumado Nas últimas aulas Uma inserção Utilizando essa técnica AVL Ok Então na próxima aula A gente vai ver Como faz as rotações E a gente vai pegar Também E fazer um exemplo De uma sequência De números Inserindo uma árvore binária De busca Utilizando essas rotações Da técnica AVL Até a próxima aula E a gente vai pegar